E nós vamos falar agora da reforma tributária que virou prioridade total do Lira. Por que será que o Lira quer tanto votar a reforma tributária? E será que eles vão conseguir resolver todos os problemas agora nessa semana? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Realidade é Nada, Narrativa é Tudo, entrevista de Sunga, Alessandro Santana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês sabem, não preciso repetir, já expliquei inúmeras vezes aqui o porquê que essa reforma tributária é terrível, vai aumentar o imposto demais, é aquele negócio de sempre. Reforma tributária, meu amigo, você acha que esse pessoal lá de Brasília vai se movimentar para facilitar a sua vida? É lógico que não. Eles estão fazendo esse movimento todo para roubar você mais, para facilitar a vida deles, para eles terem mais dinheiro para gastar, para o governo Lula ter dinheiro para torrar nas obras inúteis do PAC dele, né? Para o Lira ter lá emenda para o orçamento dele, para ele gastar dinheiro e conseguir se reeleger lá em Alagoas. É para isso que esse pessoal está se movimentando. Eles estão cagando para você. Você vai se fuder com essa reforma. Essa é a história para toda reforma que tem aqui no Brasil. Quando alguém fala em reforma tributária, sempre é com esse papo de não, precisamos simplificar os impostos, porque os impostos no Brasil são muito complicados e não sei o que lá. Mas é lógico que eles não estão nem aí para simplificar imposto. Eles querem aumentar imposto. Toda reforma tributária é para aumentar imposto. E mesmo que não fosse, mesmo que originalmente, vamos supor, por hipótese, o pessoal de fato quisesse simplificar imposto. Sabe o que acontece? Essa proposta vai para a Câmara, aí chega lá na Câmara, para para pensar. Hoje você tem imposto complicado para caramba. Aí se simplificou. O que vai acontecer? Alguns prefeitos vão ganhar, outros prefeitos vão perder. Alguns governadores vão ganhar, outros governadores vão perder. Alguns grandes industriais vão ganhar, outros grandes industriais vão perder. O que vai acontecer? Quem ganhar não vai reclamar nada. Mas quem perder vai querer inventar gatilho, receita, mudança, não sei o que lá. No final das contas vão botar um monte de complexidade na coisa. E você vai acabar, no final das contas, com a coisa tão complicada quanto era antes e cobrando mais imposto. Porque quem ganha mais, continua ganhando mais. Só quem ia perder, que não vai perder mais. Então, pô, no final das contas, aumentou o imposto. Essa, sabe por que eu sei disso? Eu sei disso, não é porque eu sou vidente, porque eu imagino coisa, ou porque eu sei de coisas internas da reserva. Não, é porque 100% de todas as reformas tributárias que aconteceram no Brasil foram assim. Todas elas, pode pegar a história de todas elas. Todas elas começam da mesma forma. Vamos simplificar o imposto. O imposto no Brasil é muito complicado. Vamos simplificar. Aí vai pra câmera. Ah, não, bota um gatilho aqui, porque aí São Paulo tá perdendo. Não, peraí, peraí, mas Alagoas vai perder aqui, bota um outro gatilho do lado de cá. Ah, não sei o que lá. O Rio de Janeiro vai perder. Não pode o Rio de Janeiro perder. Os municípios não podem perder. Aí pronto, bota um monte de gatilho. A coisa, no final das contas, sai tão complicada quanto era antes e aumentou o imposto. Aumentou o nível de imposto de tudo. E é isso que tá acontecendo aqui também. Só que essa reforma, particularmente, além disso tudo, ela é desavergonhada. Ela aumenta muito o imposto. Não aumenta pouco, não. Diminui pra algumas indústrias. Diminui pra indústria, por exemplo, pra indústria em si. Mas aumenta pra serviço. Aumenta pra agricultura. Aumenta pra um monte de gente. Alimentos passam a ter mais impostos. Ou seja, no final das contas, é muito ruim essa reforma. É absurda. Completamente absurda. Não tem nenhum motivo pra provar isso daí. Sim, eu concordo. Temos uma estrutura de impostos insana. Muito complicada mesmo. Não faz sentido ter tanto imposto aqui no Brasil. Mas, cara, vai por mim. É melhor deixar do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. Que não tem como melhorar. Até porque essa proposta aqui não prevê a extinção de nenhum imposto. Ela prevê a criação de mais impostos. E aí, segundo dizem na reforma, eles vão diminuindo os outros impostos com o tempo e aumentando o novo imposto, até que no final vai acabar com três impostos e criar dois impostos. Ou seja, a simplificação toda que eles vão fazer é diminuir um imposto a menos pro pessoal pagar. Mas, ao longo de dez anos, eu não sei o que lá, e nesse meio tempo vai criar mais imposto. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar em algum momento desses dez anos que tá tendo a transição e vai ter uma crise. Aí vai ter a crise da saúde no Brasil. O INSS tá em crise. O INSS tá sempre em crise, em crise. É crise contínua. O tempo todo tá em crise. Então, eu vou inventar esse troço. Ah, não, não podemos acabar com o ISS e com o ICMS porque precisamos conter a crise do sei lá o quê. E aí, pronto. Aí vai parar no meio do caminho a transição. O imposto novo vai continuar subindo a alíquota, mas o imposto velho não vai sumir. Vai continuar tudo do mesmo jeito. A gente sabe que é assim que funciona tudo. A CPMF, quando foi criada, era pra ser um imposto único também. Adivinha? Ficou a CPMF e os outros impostos todos juntos do mesmo jeito. Não tem esse negócio, né? Enfim, mas, por algum motivo, o Lira quer muito aprovar essa coisa. Falou que vai votar essa semana. Tem gente dizendo que vai votar hoje. Hoje, terça-feira, já seria votada essa reforma tributária. Eu não acho que hoje ele consiga, não. Mas ele tá falando que é de sexta-feira, não passa, né? E aí, essa semana agora, eles estão fazendo o mesmo mutirão que fizeram com o arcabouço fiscal. Não, eles nem sabem qual é o texto. O texto ainda não tá aprovado ainda, mas já querem aprovar em plenário a coisa, mesmo sem ter o texto fechado. Olha o absurdo que é isso. É realmente um tratoraço que tá acontecendo, né? O Lira paralisou todas as CPIs, paralisou tudo que tava acontecendo na Câmara. Essa semana, segundo ele, é só pra votar a reforma tributária e a lei do CARF e também o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, vocês lembram, já foi aprovado na Câmara. Mas aí foi pro Senado, foi piorado ainda no Senado, agora voltou pra Câmara. E aí a Câmara tem que aprovar ele pra passar a valer o arcabouço fiscal e também a reforma tributária. A lei do CARF é aquela lei sobre o voto de desempate do CARF. Isso daí parece que opõe o PT e o Lula. O Congresso quer que o desempate seja do empresário e o Lula quer que seja do governo, né? E isso é um ponto sensível porque é aquilo que eu falo pra vocês, né? O CARF justamente é composto metade de empresário e metade de governo. Então é muito comum as coisas terminarem empatados lá, os julgamentos no CARF. E aí se for pro governo, praticamente tira a utilidade do CARF e não serve pra nada. Aquilo ali vira só um muro das lamentações. Você chora quando o governo cobra imposto demais pra você, mas no final das contas você perde e tem que pagar esse imposto do mesmo jeito, né? Enfim, vamos ver o que vai ter. E aí se eles vão conseguir aprovar o CARF e o calabouço e a reforma tributária, eu adoraria que não, mas infelizmente o que eu vou dizer pra vocês é que provavelmente sim. Isso vai ser aprovado. Pelo nível de pressão que tá havendo, quando rola esse rolo compressor grande, vamos ver como é que vai ser, né? No PL das fake news eles conseguiram parar. Achei lindo aquilo, lindo de morrer. A mesma situação aqui. No PL das fake news também tinha um projeto que ninguém sabia o texto final dele. e aí o pessoal não tinha voto e coisa e tal. Pode ser que a reforma tributária também impacte nisso daí. Tomara. Mas vamos ver. Por quê? Qual que é o problema aqui? É aquilo que eu falo pra vocês. Não é só o Lula que quer gastar dinheiro demais. Não é só o Lula que quer roubar mais você pra torrar o seu dinheiro. Os deputados também estão doidos pra fazer isso. E olha só quem ganhou dinheiro. O Lula liberou 465 milhões de reais em emendas do Centrão. E a Lagoas, olha só o estado do Arthur Lira, foi o mais beneficiado. Que curioso, né, seu Arthur Lira? Por que será que ele tá com essa pressa toda agora, não é mesmo? Pois é. Então essa é a situação. Aparentemente o Messalão tá funcionando. E o Lira vai fazer a questão de votar. Agora, é lógico. O Lira pode forçar botar em votação a coisa. Ele não tem como garantir que vai ser aprovado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, repara. Olha só a quantidade de gente apoiando esse projeto. Isso que me deixa assustado. Eu vi no Twitter o pessoal da CNI, Confederação Nacional da Indústria, dizendo que não que a reforma tributária é boa e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, se é boa pra eles, é porque não é boa pra você, né? Eles tão querendo que aprove. A tábua tá moral, tá dizendo que a reforma tributária combate desigualdade de gênero. Ah, tá. Sei. Vai acreditando nisso, né? Aqui, ó. O Maílson da Nóbrega é um cara responsável por um dos planos mais malucos da era do Sarney, um daqueles planos verão, sei lá o que, aquelas porcaria que teve na época, que cagalhou a economia do Brasil inteira. Eu acho que esse cara devia ser preso por esses planos malucos que eles fizeram naquela época do Sarney, do Collor e coisa e tal. As pessoas deviam estar presos. No entanto, esse Mané tá escrevendo um artigo na Veja e defendendo essa baboseira enorme aqui, né? Ou seja, mais um motivo. O fato do Maílson da Nóbrega tá apoiando essa reforma tributária é mais um motivo pra essa reforma não ser aprovada, né? Um absurdo completo isso daqui. Aqui, a Fiesp tá aprovando, apoiando a reforma tributária, tá vendo? Cara, esse pessoal da Fiesp, essa galera corporativista lá de São Paulo, que tem essas grandes empresas aí cheias de vontade com o governo, se eles estão ganhando com essa reforma tributária, você tá perdendo, cara. E é isso mesmo. Se você vê o corpo da reforma, é isso. Diminui a taxação nas empresas, nas indústrias, aumenta no setor de serviço. Você que trabalha PJ, ó, tomou no cu. Você que trabalha no setor de serviço, que é a maior parte da indústria da economia brasileira hoje em dia, é o setor de serviço. Você vai ser muito mais afetado. O governo vai roubar muito mais de você, né? A Fiesp tá feliz da vida com essa reforma. Mais um motivo pra ser contra a reforma tributária. Olha só, os prefeitos estão preocupados com ela. Isso daqui, de novo, não acha que eles vão impedir a reforma tributária. O que eles vão querer fazer é colocar gatilho nessa reforma tributária pro município deles não perder, né? Então os prefeitos já estão ali articulando uma ofensiva contra a reforma tributária. Mas não é contra o projeto, é pra mudar o projeto pra ajudar eles, né? Aqui, ó, prefeitos de São Paulo, Rio e Belo Horizonte protestarão na Câmara contra a reforma tributária. O Tarcísio tá pedindo ajustes na reforma tributária. Essa semana vai ser uma semana decisiva pra saber se você vai conseguir sobreviver no Brasil nos próximos anos de tanto imposto que vai ter aqui com essa porcaria dessa reforma tributária. Eu espero que toda essa confusão eles não consigam chegar num texto de acordo comum e acabem desistindo dessa porra. É o que eu torço que aconteça. Mas eu, sinceramente, não sei se vai acontecer isso ou não. A pressão tá muito grande. Tem muita gente querendo roubar o seu dinheiro, roubar o meu dinheiro, roubar o dinheiro dos brasileiros pra ficar nesses projetos aí. PAC-3 do Lula, novo PAC. Não, vamos fazer não sei o que lá. Como se não fosse muito melhor deixar esse dinheiro nas indústrias, na sociedade e as pessoas fazerem as obras que elas acham necessárias. Isso é muito mais rápido, muito mais viável, muito mais lógico. Tem muito menos roubalheira, muito menos corrupção do que essas decisões despirocadas do governo Lula aí, né? Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Tomara que não passe, mas eu não tô otimista não, né? Aqui, ó. A reforma tributária tá na fase final de negociação no Congresso. O que significa isso? É aquilo que eu falei pra você. Quem tá perdendo, quem tem dinheiro e tá perdendo, né? A indústria, a grande indústria, indústria automobilística, indústria de não sei o que lá. O pessoal tá lá, não, muda aqui, bota um negocinho aqui pra eu não perder tanto e coisa e tal. O município, né, não, muda aqui, aumenta essa alíquota aqui pra eu não ganhar, não perder tanto também e coisa e tal. Sabe quem é que não tá lá no Congresso enchendo o saco do pessoal pra não ser roubado? Pois é, você, você tá vendo meu vídeo aqui, não tá lá no Congresso reclamando isso. É, eu também não tô, eu não tenho dinheiro pra ficar enchendo o saco dos congressistas lá. Quem tem dinheiro tá fazendo isso nesse momento. Tá todo mundo lá em Brasília, os lobistas tá tudo lá em Brasília enchendo o saco do pessoal pra provar esse troço. Não, lá, prova com uma alíquota legal pra mim aqui. Não, eu tenho que ganhar mais, eu não posso perder tanto. Peraí, vamos lá. E eu e você tamo aqui parado brincando de YouTube, sabe o que vai acontecer? Ó, a gente vai se fuder nessa porcaria dessa reforma aqui. Reforma tributária não. Deixa do jeito que tá. É uma merda do jeito que tá. Deixa assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.